Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo e idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo e idade Ele é puro demais, é profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade